Paulo, se você ver os caras ruxando, esmoca. Só quando você ver os caras ruxando, pai. Eita, ó, TV HE. Boa, boa. Vão comer. Vão comer, vão comer, vão comer. Vão comer. Tomaram. Você é louco? É clutch. É clutch. Vem ruxar na esmoca do pai, vem. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado eu sortei 5 M9 Dopplers para quem utilizou o cupom DOG. E eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho em cn.gg. Com calma e sabedoria você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom CACHORRON337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado eu certeei 3 facas Marble Fade. Aqui eu utilizo um dos meus dois cupons aqui no Insane. E mais uma vez eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHORRON337.net. Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHORRON337.net, link na descrição. Bora rapaziada, ó. Rapaziada, eu e o Paulinho B, Rolex e companhia, eu preciso que você segure essa A, hein. O pai tá, mano, o pai tá com poder, tá ligado? Eu peguei aquela arma do GTA, o lança-chamas e trouxe pro CS. Já, já eu vou mostrar pra vocês que o bagulho funciona, tá, mano? Sem isso. Então, ó, vai, Paulo. Uma, duas. Mata dois. Terror. Mota nenhum. Relaxa, relaxa. Me too heavy two, me too heavy two. Tem mais dois, mais dois. Quer outro? Que isso, mano? Vai, vai, Paulinho. Tô telando. God. Esquerda, esquerda. Tá esquerda, tá esquerda. Quer fone também? Meu Deus. Antes ainda, caramba. God, 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 God. Vai, banguei. Rapaziada, essa bíblia é diferenciada, porque no cilindro não tem gás. Esse cilindro aqui tem sabe o quê? Kerosene. Pode ter nip, gás? Não, não, não. Ó, peguei um campanário. Pode ter bombia, pode ter bombia. Bomb? Tem mais um tapete. Então vai tomar a bomb. Tá lá, tá lá no bomb. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Tá plantando, plantando. Vai morrer, vai morrer. Morreu. É isso, filho. Esquece. Vou fazer a molotave original do Tanneler. Ó, vê se você escuta aí no carro. Tira o carro. É o carro? É o carro? Que isso? Carro não vai ter mais não. Errou, ficou marotado. Ficou marotado. Ah, Paulo, você pinou que eu vi. Cê pinou que eu vi, pai. Ó, fazer a Hizinha lá. Comeram, Paulo. Comeram. Ferrou, ferrou, ferrou. Não baguita, não. Floodzinho maluco, velho. Vai, não baguita a quentura, tá? Cuxi maluco? Cuxi maluco? Cuxi maluco? É o Carvalho maluco. Tem uma caverna, né? Exato. Embora, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, tem caverna. Então toma aqui a São Cosme e o Damião. Quer outra? Mais uma. Caraca, alguém pinou atrás de mim. Vai, pai. Toma o mel, toma o mel. Boa. Ó, C4 tá comigo. C4 tá comigo. C4? Meu Deus, tá caverna. Esse round é imperdível, rapaziada. Vai, rapaziada, vamos lá. Vou comprar a Negev. Essa Negev tem nomes diferenciados. Uns chamam de Negelove. Outros chamam de Mologev. Ó, tem, tem, tem. Ferrou. Uma possível Bzinha, claro. Fiz uma na frente da Smoke que eles não comem. Nossa. Tá vindo aí. Não mata, Paulo. Não mata, pelo amor. Tem, tem. Se quiser bang, eu tenho, tá? Ó, banguei. Comeu, Paulo. Tá, tá lançando, meu. Comeu. Mano, esse é um vício, velho. Tem aqui. Um foi. Um se foi, um se foi. Mano, vamos lá. Tava escuro. Ó, saiu escuro, saiu escuro. Morreu, já era. Esquece. Esquece, filho. O foda é que aqui eu não contar pra nós, mas não tem problema não, rapaziada. O importante é, tá ligado? É Vral. O importante é Vral. Caraca, vem palinho, vem palinho, vem palinho. Nós vamos tomar uma aqui na frente. Fazer uma Fallenzinha, tá ligado? Vamos tomar uma lá atrás pra quem não abandona se fechou. A jada de Negev. Ó, tô atacando também. Errou. Tem meio, tem meio. Vou te beitar, vou te beitar. Tem madeira, tem madeira, tem madeira. Madeira tem, mano. Madeira tem pra caramba. Tomou? Tomei na smoke. Calma aí. Tomou anti-rushy perfeito, velho. Peguei três. Madeira tomou. Ferrou. Tá aí, tá aí? Segura, filho. Segura. Pode ter limpado, pode ter feito tudo, né? Tá ali, tá ali. É isso. Não vai pegar, mano. Não vai pegar não, vai pegar não, pai. Eu vou parar esse round, mano. Vou parar porque os caras estão com medo da B já do fogo. Mano, faz um bait, Paulo. Faz molotov lá. Ô, Gov, faz molotov na B lá com o Paulo. Que os caras vão achar que eu tô lá. Sendo que na real eu vou tá A. E aí vocês entenderam qual é o esquema, né, filho? Eita, preuda. Soltei um sem querer aqui, velho. Soltei um sem querer, filho. Mano, eu tô flodando aqui. Tô nem aí que vocês estão no bombe. Relaxa. Não foi. Relaxa. Eu vou jogar tapete. Esquece. Esquece. Fudeu. Eu molotei a molote... Ai, mano. Ferrou, rapaziada. Ai, valeu. Não tinha como o cara fugir não, velho. Mas já era. Paulo, pode ir. Se entrar B, você me cobra. Você me cobra. Você me cobra. Se entrar B, você me cobra, filho. Pode ficar mais aqui, meu irmão. Pode ficar mais aqui, meu irmão. Ei, meu irmão. Vamos jogar aí que é meio. Nossa, ele tá passando. Ih, ih. Mano, pior que tem aqui, velho. Morreu já. É só um, mano. Pô, a foto desse cara não parece que ele tá com pouca vida? Nossa, é verdade. Parece que o cara tá com pouca vida, mano. É pra incentivar a ruxa nele. É pra incentivar a ruxa nele. Ele incentiva a ruxa nele. Ai, Paulo, tá aí. É isso. Dá prela o barulho de parar várias monotópicas. Vai, bora, bora. Paulo, se você ver os caras ruxando, smoke. Só quando você ver os caras ruxando, pai. Eita. Ó, TV HE. Boa, boa. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Tomaram. Você é louco? É clutch. É clutch. Vem ruxar na smoke do pai. Vem. Boa. É só um. É o Naruto. Naruto Sasuke. Tá aqui a Sakura. Ah, meu Deus. Revolver, pai. Você é louco? Não, não, não. Vem cá, Paulo. Teste social, ó. Só pisa nela. Só pisa, ó. Sem pisa. Vai, ó. Pisa. Tá ruxando. Ela acha que não ruxa, não. Agora, ó. Ah, meu Deus. O Paulo não sabe testar. Tinha que esperar jogar as duas. Tem ali uns det, tem ali uns mano. Mano, esse bagulho cresce demais, velho. Pô, quando cresce forte, hein. Será que não tem ninguém aqui? Não. Ai. Nipada. Nipada sensacional. Fica acertei, Paulo. Fica acertei que eu vou colocar na posição diferenciada, Paulinho. No caixão. Que é aqui, ó. Pede pra apontar no caixão. Ah, caraca. Fiz o bagulho tudo errado. Já soltei sem querer o bagulho. Vai segurando aí, Paulo. Ó, ó. Ruxizinho, Rian. É ruxo. Para, 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 para. Ó, vai. Passou, Rian. Ferrou, ferrou. Faz duas de ruxo. Você é bosta. Você é bosta. Olha esse cara, mano. Olha o Felipão, matou cego. Ah, velho. Furei batata, mano. Só o bomba. Meu Deus, mano. Aí ferrou. É sua, pô. Lex. Pô. Lex! Esquerda! Pô, Lex! Meu Deus! Ah! Ah! F... Boa. Tem outro meado. Ficou meu meio. Mano, eu tremei. Peguei. Mano, eu tremei. não tanto duro. Tem um TR. É meu, é meu aqui. Mano. Plantei a foda-se. Ah, pulou, 1980. Ah, pulou hoje. Ferrou-se. Ferrou, fia. Não esquece. Porque eu tava fechando. que maluco ruim velho cê é louco que é feita aqui também assim ó vai morrer quente 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 não foi ele eu tive que defender o dano estamos lá ainda eita esse cara foi para algum lugar sinistro mano deve estar aqui ó eita polex morreu mano eu não vi que você tinha pulado velho eu juro eu juro vamos lá galera fazer um domíniozinho de novo na banana muito bom muito forte h e meio tomaram eu me bangaram já foi dois já foi dois puxou o show bananal tomou relaxa tem outro olha esses cara tá tá último tá último aí tá aí polex meu deus polex duvido duvido ai eita porra meu deus que é isso meu deus mano caraca bagulho da vai perder exatamente você se despegue da sua vida ele é funcionar na base velho vai galera vai ganhar esse bagulho vai eu o meu deus que é isso por aí moquei o inep Vai, faz O JP te peguei O campo é nosso, o campo é nosso Vai Relaxa, olha essa abertura a bomb Esquece Mano Esquece Isso tá perfeito, velho O cara morreu, o cara morreu Era o nosso time que morreu? Coitado, viado Mano, olha isso aqui, velho O bagulho tá... O chão é lava, velho O chão é lava, velho Será que eu matei até o Gov, mano, nessa brincadeira Cê é louco, mano O cara... Oxe, o cara veio defusar Meu Deus Soltei sem querer Foi sem querer Ai, meu Deus Caraca, mano Mano, foi sem querer pra caramba Foi sem querer pra caramba, juro O bagulho aqui é... Não sei o que é, é mó sensível, mano Só porque você falou bosta, Paulo Só porque você falou merda Só porque você falou bosta Eita Vai embora, rapaziada Já era Esse já era Esse já era É, já era Esse já era É isso, rapaziada Trouxemos aí um lança-chamas Para um CS Igual uma Mongolev É isso, rapaziada Tamo junto Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos aqui no canal Então se você curte o conteúdo de qualidade Não visite o canal do Paulinho do Polex, tá ligado? Fica aqui mesmo Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Chão 337 Tchau, tchau